Música Muita gente pergunta se o rugby é violento. Música Mas faz parte do jogo, rola muito pra cadaria mesmo. Música O choque entre cadeiras é um recurso que a gente tem pra tentar roubar a bola. Música Pra quem tá de fora é muito mais interessante e atrativo a batida, né? Música Tentar no chão é uma vitória. Música E na hora da queda tem alguma técnica pra cair, cara? É, tem. Rezar, mano. Música É aquelas cadeiras ficarem batendo umas nas outras. Então, toda vez que bate, a galera vai ao delírio, né? Música Adaptamos o rugby em cadeira de roda, feito para os tetras. Música É pra vocês assim, quando vêem, nossa, que esporte que é esse, né? Um monte de tetra, né? Um putado, sei lá, se batendo. O que é isso, o que é ponto, né? O objetivo é passar a linha de fundo. Música Tem tudo menos rugby, mas tem a mistura de handball, futebol americano, basquete. É uma estrutura muito parecida com o basquete. As quadras tem as mesmas modificações. Agora, a tática e a estratégia, ela é muito mais parecida com o futebol americano. É que nem futebol americano, né? Tem os bloqueadores, tem os caras que lançam a bola, tem o cara que leva a bola. É igual a dinâmica, mais ou menos. Temos 11 clubes disparados pelo Brasil todo e 150 atletas do rugby em cadeira de roda. O campeonato brasileiro, que é toda uma vez por ano, eles são para as equipes da primeira divisão e da segunda divisão. Esse campeonato idealizado de Copa Caixa Loterias, ele é somente para os times da primeira divisão. Portanto, é um campeonato de altíssimo nível, é um campeonato para ser muito corrido. Realmente tem que ter muito coração, muita adrenalina para dar conta desse campeonato. Vai que rolou! Contagiu! Gigantes! 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 Um gigante, que é uma equipe hoje que será vista como todo mundo. A equipe a ser alcançada e a ser abatida, conseguiu mais uma vez mostrar sua superioridade. O Brasil foi uma grande surpresa, mas está crescendo muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Cuida! Suiza se referir. Vamos lá. depiction rays lá www.peiber.id.��가